Eles queriam entrar com os carros em cima das calçadas, né? Ah, eles querem fechar? Nós vamos entrar com o carro em cima do calçadrão. Aí eu botei as crianças para desenharem ali em cima e vamos ver se eles têm coragem. Era essa estratégia que maravilhosa! Se quer fazer uma coisa, você tem que ter um certo compromisso com a simplicidade e a imperfeição. Simples e não querer ter todas as respostas para tudo. E foi isso que a gente foi fazendo. Eu nunca quis ser governador. Não havia reeleição para prefeito naquela época. Eu queria sempre ser prefeito por resto da vida. O prefeito está mais perto da população. Então, é uma coisa importante você estar perto. Não tenho mágoas de ninguém. Tem gente que diz assim, que não leva desaforo para casa. Eu tenho um armário cheinho de desaforo lá em casa. Se às vezes você não consegue realizar um sonho, não precisa se sentir frustrado. Porque você esteja certo que se você se dedicar com profundidade a este sonho, um dia esse sonho vai dar a volta. Ele vai te tocar e vai dizer, tá lembrado de mim? Eu sou teu sonho. É a tua segunda chance. Essa você não pode perder. Eu sou teu sonho. Vamos lá. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA